Bom dia, bom dia, bom dia Fala bom dia, amor Você vai levar seu caminhão pra gente passear? Segundo dia aqui em Orlando Temos um príncipe que acorda já querendo Vamos, vamos, vamos passear Vamos Vamos E olha só a vista que a gente tem Do nosso quarto Hoje é dia de compras A gente tá aqui na loja Vamos ver como é que é Entrar Já demos de cara com as bolsas Olha aqui, da Michael Kors 89 79 Olha essa, que linda da Calvin Klein 69 Ela era 118, ó Olha essa De 158 Por 59 Olha essa, que bonita 119 Pequenininha 39 é essa, ó Gente, agora o Osmar foi Dar almoço pro Miguel e almoçar E olha a minha situação aqui Olha o carrinho, o que que virou Gente, tem de tudo aqui Olha esse tênisinho Que coisa mais linda pro Miguel Olha aqui os pares de meia Que eu falei pra vocês Que eu tenho certeza que eu ia achar mais barato 10 meias Por 3,99 Olha esse quadrinho aqui Que coisa mais linda 5 dólares Olha o caminhão Que o Miguel achou aqui Massinha Por 11 dólares Olha isso aqui Tem mais alguma coisa aqui embaixo Mas depois eu mostro pra vocês Olha aqui esse vestidinho Coisa mais linda 5 dólares Esse vestidinho aqui E olha esse difusor Peguei só pra mostrar pro Osmar Ele tá 12 dólares Mas ele vem com a essência, ó E aí ele fica exalando o cheirinho Eu achei perdido aqui no meio do caminho Um bebezinho com uma moto Uma moto? Meu Deus Olha quanta coisa que tem 5,99 Um peixe que nada Olha a girafinha 7,99 Pra fazer biscoito Olha o tamanho disso Boneca 10,99 Já vem com a roupinha Massinha 4,49 Que isso? 10,99 10,99 Olha que do George Olha Pra você ajudar a mamãe Gael A limpar a casa Que legal 6,49 Você comeu? Hã? Lindo E tem aqui Olha lá Ele sobe Miguel Olha lá Será que ele vai pular na gente? Que bonitinho Bonitinho, né? O que será que é esse bichinho? Como que ele faz? Sim Acabamos de sair ali da loja Olha só o nosso carrão Olha isso O Osmar nem tá se achando nesse carro Olha quem já tá aqui dentro do carrão E eu sei que vocês vão me perguntar da onde que é Gente, é da GS Car Vou deixar o contato deles aqui embaixo pra vocês E depois eu mostro mais bonitinho aqui o carro Porque tem um bebezinho ali com muito sono Né? Então a gente vai em outra loja Enquanto isso o Miguel vai tirando a sonequinha dele Agora estamos indo no Outlete A Vanessa tá gastando todo o dinheiro dela Ai, mentira Hoje a gente almoçou no Subway Subway? Não, a mulher não falava espanhol Ela dava risada Tentando explicar pra mim o que eu tava pedindo Aí no final ela tava indo embora Ela falou não sei o que pra mim E eu, hã? Ela falou assim Aí tem um carinha que falava inglês E ele falou assim Ela está falando Tenham bom dia Ah, aí eu falei Pra você também Ah, pra você também Ela entendeu tudo o que você disse Eu não sei falar, gente Eu vou fazer o que? Eu não sei falar inglês Eu preciso ter falado Ok, thank you Estamos passando trabalho aí Mas é engraçado que eu fui provar a roupa E aí eu tava falando pra ele Eu fui provar E aí a moça começou a conversar comigo E eu entendi tudo o que ela disse Só que eu não sei traduzir o que ela disse Falou pra mim que era pra mim Entrar só com oito peças Não com nove Pediu pra mim colocar o carrinho Só que não sei Da onde eu consegui traduzir isso Acho que foi pelos gestos Que ela tava fazendo Mas E aí, gente? Ó, segundo dia Já tá quase Vamos ver até o décimo dia Como que a gente vai ficar Psss A gente precisa arrumar um tradutor Tradutor nada Comprei um carregador pro meu celular Olha só Carregador tão bonitinho Flor de rosa Olha aqui Lindo meu carregador Fui colocar pra carregar É a entrada do Samsung E aí eu paguei 4,99 no carro Dólar 3 Entra 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 Dólar Dólar 3 Cadê? Tá fechada Ah, achei que era aqui Dólar 3 Dólar 3 que me aguarde Nossa Ah, foi aqui que a gente passou ontem Tão famosa Dólar 3 Que é uma loja cheia de coisas Tudo por um dólar Então vamos Amor, leva a carteira Toda Tudo, tudo, tudo Ela tá gastando, gente Ela tá gastando, gastando, gastando E ela tá ficando só Ai, que mentiroso Comprou um monte de coisa E tá fazendo graça Entrei aqui O Osmar ficou ali fora Porque ele tava querendo internet Então Vou ver o que que tem aqui Vamos ver Tem chapéuzinho De rena Ai, que bonitinho Muitas coisas de Natal Carrinhos Aqui, Hot Wheels Mas o Osmar pagou 50 centavos Isso aqui tá 1 dólar Tá caro Nossa, o tratorzinho Muitos Quebra-cabeças Olha Será que é de banho isso aqui? Massinhas Muito brinquedo Gente, tem de tudo aqui É tipo 1,99, né? Olha aqui Tem até coisa de limpeza Olha que legal Essa esponja Pilha Por 1 dólar Muita pilha Livros Tinha que ter um Como falar inglês Muito livro Ai, olha que bonitinho Capinha Que isso? Giz, será? Giz em formato de ovo O que é isso? Natal 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 Ai, adesivos Dinossauro Olha o negócio de cheirinho de casa Um sino Quadrinhos Muitos quadrinhos Espelho também Ai, olha esse É bonitinho Não sei o que tá escrito Mas é bonitinho Temos muita Muita comida, amor Parece que isso aqui é muito apimentado Temos doritos Por 1 dólar Tem o que? Você quer sorvete? De tão pico? Hã? Tão pico Sabe aquele suco? Hã? É sorvete, será? É sorvete Ah, mas 1 dólar O que? 1 dólar Vamos levar? Quando a gente ver vídeos Olha aqui Que bonitinho Ai, o copinho de Natal Tem suco De todos os tipos Desse lado, ó Tem prato Tem de tudo aqui dentro Água Água Carro Carro Muitos cestos Somos muito práticos, né, Miguel? Eu e o Miguel Trocamos de roupa no carro Porque somos desses, né, Miguel? A gente já compra e já veste Água Preparado Não, meu amor Água Nossa, gente Ele tá botando uma água pra vocês, ó Água Muita água, assim Água Água E agora a gente veio jantar No Gilson's Restaurante Gilson Porque já estamos com saudade de comida brasileira E a gente veio matar a saudade Ver se o Miguelzinho come um pouquinho melhor Porque ultimamente as comidas daqui não tá agradando o Miguel Aqui é a entrada A gente parou ali atrás Gilson's Olha quanta coisa gostosa O que você vai querer? Tem gelatina Tem doce de leite Olha aqui a carninha pra você comer Carninha Olha, tem farofinha com azeitona Arroz e feijão Mamãe vai pegar pra você, tá bom? Olha só o papá do Miguel Tem peixinho Arroz, feijão Tomate Farofinha Olha só a fome da criança É Espetito Espetito Car Espetito Espetito Música Arroz Espetito Me gostou dos pôni Me gostou dos pôni O que é? É limão? Que maravilhoso Você gostou? Sim Você gostou? Sim Miguel, por que você está mexendo? Acabamos de sair do Gilson e vamos para... Disney Springs Trocar os ingressos da Disney Está aberto ainda, né? E o bom é que a Celina era simplesmente Disney Colocou no nosso roteiro até os endereços Que a gente coloca no GPS Disney Springs e não aparece Então não adianta vocês saberem Que eu chamo Disney Springs E não tem uma Celina da simplesmente Disney Para passar para vocês o endereço É verdade E assim, essa historinha que tem que falar assim Tem internet em todo lado Tem internet Mentira gente, não tem não E o engraçado é que a gente tipo Está dentro da loja, está conectado A gente deu um passo para fora da loja Acabou a internet, né? Acabou a internet Acabou a gracinha Mas a gente vai conversar com a Selma da GS Car Para ver se a gente consegue pegar uma coisa muito legal que ela explicou para a gente Que ela tem também Então é um aparelhinho de internet Coloca na bolsa E você tipo, tem wi-fi Então não é igual o chip do celular Que só você tem a internet É um aparelhinho que você divide a internet com todo mundo que está dentro do carro Então tipo, a gente vai ter o aparelhinho dentro do carro E aí eu e o Osmar vai poder usar a vontade onde a gente estiver Daí nós não temos que comprar dois chips É, e aí é o que ela falou O chip seria mais para ligação E não para... Internet Internet, Whatsapp Essas coisas Acabou que a gente foi no Disney Springs E não tem como trocar os ingressos, né? Não, porque eu tenho que levar o impresso E eu deixei no hotel o impresso Está dormindo e agora? A gente está aqui do ladinho do hotel E olha o brinquedo que essa pessoa quer ir Olha só Não dá para ver agora Fica a gente aqui e fica a gente aqui, ó Nessa ponta Esses dois negócios aqui É um elástico que tem aqui e joga as pessoas para cima Olha lá, tem gente nesse negocinho aqui balançando Vou tentar mostrar Agora a gente parou bem aqui O que é isso? O que foi? A gente parou bem aqui no... Como é que é o nome, amor? Jift shop 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 E aí eu vou ver se tem alguma coisa legal aqui Tem malo até Olha, olha... Olha aqui, eu achei legal as camisitas, ó Quero ver quanto é 19 dólares Olha aqui Bom Ai, que legal Olha quanto chaveiro Eu amo Orlando 99 centavos Que legal Gente, vocês lembram do negócio Que eles dizem que ia? Olha lá onde ele tá Jesus Cristo Meu Deus, Miguel Seu pai é doido, Miguel Seu pai é doido, filho O que o papai tá fazendo lá em cima? Cadê o papai? O que o papai tá fazendo lá em cima? E aí, seu doido É bom, hein? Eu ia em outro Mas daí eu vou deixar a emoção pra outro dia Olha isso Olha lá que coisa de louco, gente Sai fora, olha O cara falou Vamos, let's go Sai fora Tem o Fih pra criar Não quero morrer, não Tipo uma vilinha, ó Tem roda gigante ali atrás Daí a gente tá entrando aqui Não sei nem se pode Desistimos de continuar andando Tem um povo muito doido ali gritando Daí eu acho que não é lugar apropriado Bebezinho A gente tá voltando ali pra frente Onde tá o carro parado Só vamos ali perto da roda gigante Pro Miguel ver E aí já vamos pro nosso hotel Dormir Já teve aventura demais hoje Quem tá feliz? A roda gigante Também não tem ninguém A roda do ônibus Roda, roda Roda, roda Olha só Já tomamos banho E, gente, amanhã eu prometo Que eu faço tour Aqui do quarto pra vocês Mas estamos acabados Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog A gente tá muito, muito, muito Feliz aqui E amanhã é aniversário De quem? De quem? Conta pra todo mundo O que você fez hoje Caminhão É o caminhão Ele só quer contar pra vocês Do caminhão, ó